Olha, nesse momento a nossa equipe de reportagem está aqui na rua Santa Inês, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, onde uma tubulação acabou se rompendo e muita água foi invadindo a casa dos moradores. Inclusive, olha só, você percebe que a rua ainda está bastante suja por conta de toda essa situação. Agora os moradores explicaram para a nossa equipe de reportagem que não é a primeira vez que isso acontece. Essa tubulação aí, a senhora me contou agora há pouco que já houveram outras vezes que ela se rompeu. Há várias vezes já, essa é a terceira vez. Agora, para entrar lama para dentro da casa da gente, foi agora. Aqui, a casa do meu vizinho aqui, a água ficou por aqui assim, dali do lado ali, que ela vazava aqui para dentro do meu quintal pela brecha do muro, que parecia aquelas cachoeiras. E ainda a água que vem andar aqui, aí lá dentro da minha porta, eu fiz uma tapagem assim e fiquei com uma pazinha de coisa assim empurrando a água para ela não entrar para dentro da casa, porque senão tinha alagado dentro da minha casa. Aí, para mim, limpar dentro de casa ia ser mais difícil, né? Mas aqui no pátio, a água invadiu. Olha só, a gente vai entrar e vai mostrar, olha só a situação aqui. Agora, é complicado porque a senhora já é idosa, corre o risco de passar aqui, pegar uma queda e acabar se machucando. Isso, e aqui ela já está pouca, mas a lama, porque eu já puxei muito, a minha vizinha veio para cá me ajudar. Ela saiu daí da casa dela e veio aqui me ajudar a puxar a lama. Mas pode ver lá atrás, tudinho ali, por detrás daquele murinho ali, que ainda tem as poças d'água lá atrás, está tudo cheio. Olha só, inclusive, muito obrigado pelas informações, dona Francisca. A gente vai mostrar também a situação, vem aqui, Chiquinho, do vizinho dela. O vizinho, a situação também está bastante complicada. Agora, você imagina, você, meu amigo morador, você, meu amigo consumidor que está assistindo nesse exato momento, você sai de casa, vai para o trabalho e quando você coloca o pé fora de casa, sua residência está só lama. Olha só como é complicado essa situação. Às vezes, as pessoas precisam sair para resolver um compromisso, para ir numa entrevista de emprego e chegar lá com a roupa toda suja de lama. É uma situação bastante complicada. Olha como ficou esse corredor aqui. A gente não vai nem passar para lá porque está muito escorregadio, está muito liso. Isso aqui é um perigo, principalmente para as crianças e as pessoas idosas que, infelizmente, precisam passar por esse corredor, que agora está só lama por conta desse problema, por conta dessa tubulação que se rompeu. E a gente volta a afirmar, de acordo com os moradores, não é a primeira vez que esse caso acontece. Agora, a empresa concessionária Águas de Manaus informou que vai resolver o problema. Inclusive, nesse exato momento, já tem uma equipe aqui que está fazendo ali as obras. Eles estão, nesse momento, escavando, porque essa tubulação que se rompeu, ela é bastante profunda. Ela é bastante profunda. Então, eles estão fazendo a escavação. Provavelmente, vão trocar esses tubos que acabaram se rompendo. De acordo com um dos trabalhadores ali que não quis gravar a entrevista, ele informou que pode ter se rompido por conta da força da água. Mas nossa equipe de reportagens vai continuar acompanhando esse caso para que esse problema seja resolvido de forma definitiva.